Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? McDogginho é a ração completa para seus cães. Rações Mc, alimentos completos para cães e gatos. Música A Petrobras anunciou na sexta-feira, 29 de setembro, uma nova queda nos preços da gasolina e óleo diesel negociados em suas refinarias. A gasolina teve uma queda de 2,1% e o diesel em 1% segundo informações da estatal. As quedas de preços passam a valer a partir deste sábado 30 de setembro e se referem apenas ao preço do combustível negociado para as distribuidoras. O preço para o consumidor final pode ter um reajuste diferente, devido ao valor ser definido pelos postos de combustível. Apesar das quedas, os dois combustíveis acumularam altas de preços em setembro. Para a gasolina, o aumento de preços acumulado no mês foi de 3,47% e para o diesel em 8,5%. Nossa redação realizou levantamentos nos quatro principais postos da cidade. E o preço médio da gasolina comum é de R$ 4,16. Já a gasolina aditivada, o preço médio ficou em R$ 4,22 e o diesel em R$ 3,06. Dos combustíveis, o único que teve redução no comparativo de abril de 2016 foi o etanol, com queda de R$ 0,10. Mesmo assim, não sendo a melhor opção de consumo, pois supera a relação custo-benefício. Música Música Música